Olá, sejam todos muito bem-vindos ao Sinta Positivo. Eu sou o Marcelo Rocha e nesse vídeo eu trago uma poderosa reprogramação mental que vai gravar na sua mente a ideia de que você merece riqueza e prosperidade financeira. Nós vamos meditar nos decretos de São Germão que são específicos para atrair dinheiro e prosperidade. Para notar os resultados mais rápido, não mude de tema a cada noite. Escolha um único vídeo e assista a ele antes de dormir por sete noites seguidas. Antes dessas sete noites você já vai notar os resultados. E se você gosta desse trabalho, eu quero te lembrar que hoje em dia o dinheiro é muito mais do que papel ou um número na sua conta. Dinheiro é like, é comentário. Então, quando você se inscreve no canal e ativa as notificações, isso nos abençoa muito. Gratidão por isso. Bom, agora que você já se inscreveu no canal e ativou as notificações, nós vamos começar. Mas antes das afirmações, nós vamos acalmar a sua mente, para que ela receba melhor as frases da reprogramação mental. Para isso, basta você fechar os seus olhos e prestar atenção na sua respiração. Preste atenção como o seu corpo se mexe quando você respira. Respire bem, lenta e profundamente. Respire bem, lenta e profundamente. Inspire E expire Inspire E expire Eu sou a substância, a opulência já aperfeiçoadas no meu mundo, de todas as coisas construtivas que eu possa conceber ou desejar. Eu sou a grande opulência de Deus, feita visível para meu uso correto, agora e sempre. Eu sou o princípio ativo de Deus, eternamente dentro de mim mesmo, como a única fonte de vida ativa, de inteligência e opulência. Eu sou a porta aberta da grande opulência de Deus, aguardando o momento certo de curar, abençoar e fazer prosperar abundantemente. Eu sou a precipitação e a presença visível de tudo o que eu desejo e pessoa alguma pode interferir nisso. Eu sou a mentalidade do dinheiro. Eu sou a mentalidade do dinheiro. Eu sou o dinheiro. Eu sou o dinheiro. Hoje e sempre. Eu sou o dinheiro. Eu sou o dinheiro. Eu sou o dinheiro, a saúde, a felicidade e o bem-estar. Eu sou o dinheiro. 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 Eu sou livre, porque o meu dinheiro trabalha para mim. Eu sou a conexão com o dinheiro que chega de todas as direções. Eu sou o dinheiro e o amor de Deus. Eu sou grato por todo o dinheiro que eu tenho na minha conta. Eu sou disciplinado e motivado, por isso que eu tenho todo esse dinheiro. Eu sou livre, porque eu tenho dinheiro para fazer o que eu quiser na vida. Eu sou o mestre do meu dinheiro e eu estou no controle das minhas finanças. Eu sou grato por todas as habilidades que o universo me proporciona. Eu sou o mestre da minha riqueza e eu tenho a capacidade de atrair grandes somas de dinheiro. Eu sou um imã abençoado de dinheiro e o dinheiro chega até mim de maneiras esperadas e inesperadas. Eu sou capaz de fazer muito dinheiro com qualquer coisa. Eu sou o criador da minha vida, porque eu mentalizo o dinheiro e ele se manifesta facilmente na minha vida. Eu sou plenamente capaz de lidar com as minhas finanças para obter cada vez mais sucesso. Eu sou atraído por grandes oportunidades financeiras que me levam a ter cada vez mais dinheiro. Eu sou motivado, por isso a minha vida está cada vez melhor. Eu sou calmo e paciente, por isso eu sempre chego onde eu quero. Eu sou disciplinado e sempre ajo agora. Eu não deixo nada para depois. Eu sou grato por poder criar a minha vida com os meus pensamentos. Eu sou capaz de superar desafios e de superar qualquer obstáculo. Eu sou determinado, por isso eu sempre conquisto os meus objetivos. Eu sou abençoado com várias habilidades e talentos e eu aprendo coisas novas todos os dias. Eu sou motivado e inteligente e não desisto nunca, por isso eu tenho essa vida maravilhosa. Respire bem, lenta e profundamente. Respire bem, lenta e profundamente. Inspire. E expire. Inspire. Eu sou a substância, a opulência já aperfeiçoadas no meu mundo de todas as coisas construtivas que eu possa conceber ou desejar. Eu sou a riqueza de Deus em ação agora, manifestada em minha vida e em meu mundo. Eu sou a grande opulência de Deus, feita visível para meu uso correto, agora e sempre. Eu sou o princípio ativo de Deus, eternamente dentro de mim mesmo, como a única fonte de vida ativa de inteligência e opulência. Eu sou a porta aberta da grande opulência de Deus, aguardando o momento certo de curar, abençoar e fazer prosperar abundantemente. Eu sou a precipitação e a presença visível de tudo o que eu desejo e pessoa alguma pode interferir nisso. Eu sou a mentalidade do dinheiro. Eu sou a mentalidade do dinheiro. Eu sou a mentalidade do dinheiro. Eu sou o dinheiro. Eu sou o dinheiro, hoje e sempre. Eu sou o dinheiro, a saúde, a felicidade e o bem-estar. Eu sou o dinheiro, hoje e sempre. Eu sou o dinheiro de ganhar muito dinheiro. Eu sou o órgão de administrar o meu dinheiro. Eu sou grato por todo o dinheiro que eu tenho na minha vida. Eu sou livre porque o meu dinheiro trabalha para mim. Eu sou a conexão com o dinheiro que chega de todas as direções. Eu sou o dinheiro e o amor de Deus. Eu sou grato por todo o dinheiro que eu tenho na minha conta. Eu sou disciplinado e motivado, por isso que eu tenho todo esse dinheiro. Eu sou livre porque eu tenho dinheiro para fazer o que eu quiser na vida. Eu sou o mestre do meu dinheiro e eu estou no controle das minhas finanças. Eu sou grato por todas as habilidades que o universo me proporciona. Eu sou o mestre da minha riqueza e eu tenho a capacidade de atrair grandes somas de dinheiro. Eu sou um imã abençoado de dinheiro e o dinheiro chega até mim de maneiras esperadas e inesperadas. Eu sou capaz de fazer muito dinheiro com qualquer coisa. Eu sou o criador da minha vida porque eu mentalizo o dinheiro e ele se manifesta facilmente na minha vida. Eu sou plenamente capaz de lidar com as minhas finanças para obter cada vez mais sucesso. Eu sou atraído por grandes oportunidades financeiras que me levam a ter cada vez mais dinheiro. Eu sou motivado, por isso que a minha vida está cada vez melhor. Eu sou calmo e paciente, por isso que eu sempre chego onde eu quero. Eu sou disciplinado e sempre ajo agora. Eu não deixo nada para depois. Eu sou grato por poder criar a minha vida com os meus pensamentos. Eu sou capaz de superar desafios e de superar qualquer obstáculo. Eu sou determinado, por isso eu sempre conquisto os meus objetivos. Eu sou abençoado com várias habilidades e talentos e eu aprendo coisas novas todos os dias. Eu sou motivado e inteligente e não desisto nunca, por isso eu tenho essa vida maravilhosa. Eu sou capaz de superar desafios e não desisto nunca, por isso eu tenho essa vida maravilhosa. Eu sou capaz de superar desafios e não desisto nunca. Eu sou capaz de superar desafios e não desisto nunca, por isso eu tenho essa vida maravilhosa. Amém.